Bora, Big, pegar uma Top? Bora, pai. Mas tem uma pedra no nosso caminho. Quem poderá nos ajudar? Eu, o Doug. E no Morde? Bom, galera, eu sou o Doug e no vídeo de hoje a gente vai estar se relacionando ao Tobe, né? O personagem de Lee Borde. Mas, Doug, como que faz pra estar pegando esse personagem? Então, galera, pra estar pegando esse personagem, você precisa estar permanecendo nessa tabela aqui, ó. Que são a tabela dos Infinity, né? Categoria regular aí, Double Patch e também o Solo. Mas pra vir o Tobe, em qual categoria que é, Doug? É a categoria regular. Essa categoria aqui, galera. Como vocês podem ver, tá o Vini... Vini Blocks, né? Que é o Vini YouTube. O Johnny Capixaba, o Peter Pan Verde também é a conta secundária dele. Esse daqui eu não sei quem que é, mas deve ser uns pró também. Mas aqui, tu pode ver que tá o Kuhaku, que é o Akira. Tá o Kaleel Brabo, também tá o Light. E assim, os demais, né, galera? Como vocês podem ver aqui, galera, o assunto é sobre o Tobe, né? O Tobe de Learboard, que a gente acabou de explicar como você pode estar pegando ele aí, né? É um pouco difícil, né? Mas se você treinar muito, você pode ir até aderindo as estratégias e ir catando uma Wave alta, né? Mas sem mais delongas, galera. É aqui, ó. Isso aqui eu quero mostrar pra vocês. Não sei se vocês viram ou notaram, né? Praticamente, né? E muita gente também não tá sabendo, né? Porque não tem. Ou se alguém já soltou algum vídeo falando, eu não sei também. Mas eu tô aqui pra mostrar pra vocês aqui a evolução que ele vai ter. Então você precisa de cinco personagens. É bem hardcore aí pra tá fazendo ele, pelo visto, hein? Aqui é o Tobe normal, né? Que é esse aqui que a gente tem. É esse daqui que o Doug tá no ombro, né? Esse Tobe aqui, né? Tá escrito Tobe, mas é o Tobe, né? E como vocês podem ver, ele vai ter o Tobe Gold, né? Então ele vai ter uma forma dourada. Ó. Parece que ele fica meio parecido aí com o segundo. Acho que só vai ganhar uma forma. Será que vai ser uma forma com um Blessing? Tipo o Hashirama, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como vocês podem ver, o Doug tem os Naruto, né? Tem o Naruto GR1, GR2 e também o GR3. Queria agradecer aí o BK Manuel aí. Que fez a troca com o Doug aí, né? Por tão pouco pontos aí. Mas ele deu por ser de coração. Vai ficar bem guardado. Que nem o Hashirama que o Doug ganhou aí do nosso queridíssimo Big Red. Galera, se vocês quiserem entrar aí no canal do Big, se não for inscrito, tá? Na parceria do canal do Doug aí, né? O canal do Big, tá? Tem muito conteúdo brabo pra vocês lá. Pegando Wave Outers aí. Também tem muitos vídeos explicativos aí de como você pode estar passando aí. Rides, Story Mode. E até mesmo jogando aí um Infinity normal e extrema aí solo, tá? O bicho é brabo, né? Acompanhado do nosso parceiro Akirao, né? Mas é isso aí, né, galera? Como vocês podem ver, eu vou colocar a Blessing aqui. Vou tirar a Blessing do Naruto. Que eu gosto da Blessing do Naruto 3, né? Que ele fica com o manto de 3 cauda. E vou colocar a do Hashirama aqui. Acho que vocês já têm até visto a do Hashirama lá. Mas eu acho brabo do Hashirama. Ele não tá no ombro aqui, mas como vocês podem ver, ele é brabo, é um personagem 5 estrelas, né? Ele tá lá, o Fischer. Vou colocar aqui. Fischer. Então é. Fischer, ó. Como vocês podem ver, ó. Fischer é 5 estrelas. E o Tome aqui, ele é 6, né? 6 estrelas. Naruto 6, 6. E também temos o nosso Goku. É. Kaioken 50, né? O bicho é brabo, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Goku aqui, ó. Bicho não é brabo. É 6 estrelas também. Tradeável. Ele já está level 175 aí. Quem não viu aí, tem showcase do Tome. Do Hashirama. Dos Naruto. E também aí do Goku. No Kaioken 50, né? Aqui, ó. Vezes 50. Mas então é isso aí, né, galera? Se o vídeo aí serviu de alguma forma e foi útil pra você, consideravelmente deixa aquele like brabo. Dá uma olhadora no like, se inscreve no canal e ativa o sininho que vai estar ajudando o Doug demais, que tem live todos os dias pra vocês aí. E o meu irmão faz live e o Doug faz vídeo, né? Pra o canal não ficar muito morto aí. Pra gente tentar dar um hype no canal aí. Pra gente tentar pegar 200k até o final do ano. Que eu acho meio difícil, né? Mas não é impossível. Tamo junto, seus lindos. É nóis. Ui! Inscreva-se no canal do Doug, seus lindos. Ah, eu sou o Doug.